Double Play Olá amigo curta tenista O programa de hoje vai falar sobre Novak Djokovic O Sérvio perdeu a liderança do ranking em 2013 graças a impecável temporada de Rafael Nadal como mostramos na edição anterior do Double Play mas mesmo assim este grande jogador conquistou destaque na temporada por essa razão a edição de hoje é totalmente dedicada a ele não é mesmo Rafael Boarão? Exatamente Roberto Nole conquistou 7 títulos na temporada 2013 começou o ano espetacular vencendo o Australian Open e encerrou a temporada com o título do ATP Finals e por isso separamos aí os 7 Match Points os Championship Points do Djokovic em 2013 Confira o vídeo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Você acabou de assistir aí o vídeo especial que o Doubleplay preparou com as 7 conquistas do Novak Djokovic em 2013. Deixe seu comentário aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, porque você sabe, aqui no Curta Tênis, a vantagem sempre é a favor. E aí